Música 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 Será que não tem carro disponível, Ju? Não sei, espero que sim Música 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 Cara, desde lá Na lavagem, o carro, mano Eu falei, eu quero o O MG, mas Não, tem um MG lá, e o cara, não, mas é outro Não, mas eu vou colocar minha mala nessa É o mesmo carro, não é o mesmo carro Não, mas é outra Enzo, quarta-feira ainda, qual que é o plano pra hoje? Qual que são as atividades do dia? Então, quarta-feira, cara Tem muito o que fazer na quarta Maravilha, abraço Bom, vamos alugar o carro Chegamos, tô cansado Hoje o voo era bem cedo, acordamos às quatro da manhã Então, dormi pouco Vamos almoçar Porque agora são duas da tarde A gente vai pra Milão, vamos encontrar lá com a minha namorada A gente vai almoçar e daí É Vamos pro nosso hotel Não tem muito o que fazer na quarta-feira Amanhã tem coisa pra fazer Amanhã é quinta-feira, amanhã tem Trackwalk, então É, eu tô Tô feliz de estar aqui, de volta na Itália Porque a última vez que eu tava aqui Chegamos no aeroporto E saiu aquela notícia que Imola É, o final de semana de Imola foi cancelado Então, feliz que não tá aquela chuva E vamos poder correr esse final de semana Vamos lá Fechou então? Maravilha Só esperar o carro agora? É cara, agora só tem que esperar o carro E o cara falou que vai demorar dez minutos Mas eu acho que tá mais pra quinze E a fome tá batendo, né? São duas e meia da tarde já Cara, tô desde as... Você tomou café da manhã hoje? Cara, eu tomei um café, eu tomei um café Não comeu nada de... Mas não comi quase nada, eu tô, cara Ó, tô com fome, dá pra ver na minha cara Dá pra ver, dá pra ver É só tua cara molhada que você lavou na pia agora Cara, eu dei uma bela lavagem Porque eu gosto de chegar... Eu gosto de tomar muito banho durante o dia, né? Normalmente quando eu tô em casa Eu tomo três banhos por dia Eu tomo um de manhã Um de meio-dia e um à noite Cara, se colocar de lado não é melhor? E daí cabem as três? Ó, vou de uma ação Tá, mostra o truque aí Arrenzou Cara, é muito bom, hein? Você acha que foi uma boa ideia? Tá bom então, beleza Acordei bem cedo hoje Umas quatro da manhã O voo atrasou pra ajudar, né? Atrasou, atrasou muito A gente ficou dentro do avião Uma hora dentro do avião esperando Nossa Tô meio cansado mais ainda É Demorou, né? Demorou Continue straight to stay on Fiança Pimont And then continue straight onto Via Alba Você já falou que Praga é uma cidade muito bonita Pra você a cidade mais bonita? É Praga? Cara, pra mim uma das... É, que eu morei o ano passado em Praga E Praga era uma cidade... Maravilhosa Maravilhosa Eu não visitei ainda, né? Eu acho que é uma das cidades mais lindas Que já visitei e já morei Eu acho que é a cidade mais linda Mas você é silêncio? Espera aí Essa menina linda É uma cidade O que é Alex? Tudo bem? E você? Essa menina linda Você estava vendo aqui? Sim Ela estava esperando ali Bonitinha Estava passando aqui Estava passando aqui E então eu vi a camisa Foi apenas quando eu estava passando E ela entrou e foi um minuto Vamos acelerar, acelerar, vamos acelerar. Vamos acelerar. Vamos acelerar. E tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E tamo junto. E tamo junto. E tamo junto. We're together. We're together. We're gonna push together. That's right. I'm not joking, your mom made it in the... My mom was like, Cause he knows Juan didn't come in. It's super funny in this part. Hey. No way. No way. Come in say hi. Oh, I'm gonna say I want to see you. Ha 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 ha. Ha 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 ha. And I always like to sense the outermost. What is wrong with this guy? Vou dar uma foto para vocês. Obrigado. Não é problema. É claro, aqui. Obrigado. Obrigado. Sim, sim. Obrigado, galera. Enfim o weekend. Até mais. Chegou bem? Cheguei, obrigado. E você? Certo. Tensado ou não? Não, não. Finalizou? Tensou. Finalizou o dia ou como é que tá aí? Cara, finalizou. Ah, o Enzo tá ansioso pelo vídeo do novo Caldo da Fórmula 2 que a gente gravou hoje. Essa hora que vocês estão assistindo já rolou faz tempo, né? É. Mas, cara, acabou de terminar agora o driver's briefing. Foi uma loucura. Tinha muita gente com opiniões diferentes. Demorou demais. Normalmente o driver's briefing demora 10 minutos. Hoje demorou 50. A gente tinha muita coisa pra falar. Os pilotos perguntando coisa, discutindo. Mas foi bom, foi produtivo. Bora pra amanhã. Tô animado. Amanhã é dia classificação. Vai ser extremamente importante, como sempre. E bora acelerar, cara. Tô muito animado. O que você faz agora antes de ir embora? Cara, vou dançar agora. E dançar. Então vou só organizar minhas coisas aqui. Falar umas últimas palavras aí com o meu engenheiro. E vamos voltar pro hotel. Vamos jantar e daí dormir. Dormir cedo. Fica assim então? Fica assim. Valeu. Fica assim. O Wins tá por aí, hein? Não, não tá. Tá, porque eu fui lá pra onde estão os engenheiros e ele não tá. Só pra... Ele tá tudo pronto pra amanhã. Que tem treino e classificação. Classificação é sempre uma loucura aqui. Nossa, mano. O que acontece com o trânsito aqui na última curva pra abrir a volta. É um pesadelo, mas vai dar certo. Pô, recebi uma... Ah, ó. Confirmou minha aposta lá na stake. O Palmeiras tá jogando no domingo. Apostei 3x1 na vitória contra os Corinthians. Todos os corintianos aí assistindo, desculpa. Mas o Palmeiras tá muito forte, cara. Sabia que é a quarta semifinal que a gente chega em seguida? O único outro time que fez isso foi o Santos. Quarta semifinal da Libertadores. Foi o Santos com o Pelé. Tamo igualando um recorde do Pelé, cara. Inacreditável. Então, aí. Aposta da stake. 3x1 contra o Corinthians. Valeu. Vou lá ver onde estão isso. Falar com ele. Depois disso, estamos nos preparando pra fazer um trackwalk aqui na pista de Monza. O trackwalk é extremamente importante porque você consegue ver mudanças nas pistas e referência. A cugueira tá linda. Tá. Eu não me lembro. Olha que cool ela tá. Foi lindo. Tem pontos. O que vai acontecer, Anza? O que vai acontecer, Anza? Minha ráqueira tá me jibrando. Oh, já tem as desculpas. Nós jogamos um jogo e depois mudamos ráqueiras. Ok, isso é realmente antigo. Sim, mas é onde você vê o melhor jogador. Não, não. Não, não. Isso é loucão. Por que? Você não pode pegar isso. Isso é o Snake. Quem é o Snake? É isso aí? Jogos, eu vou fazer isso. Não, cão. É isso aí? É isso aí? É isso aí, não, obviamente não. Eu vou fazer isso. Só, eu vou fazer isso aí. Ok, mas você pode fazer outra mão. Ok, vamos fazer outra mão. Não, não, não. Ok, então é minha serve? Não, eu vou fazer isso. Ok, ok, eu vou fazer isso aí. 3, 2. 3, 3. Ok, o melhor do 5, vamos. Nós vamos para o fim do ano do ano do ano. Não, não, o melhor do 5, o melhor do 5. Honestamente, eu posso fazer isso 10 vezes, mas eu não me engano. Jérône, você quer fazer isso aí? Jérône, você quer fazer isso aí? Pessoal, estamos gravando um conteúdo agora para a Pneu Store, umas dicas sobre calibragem do pneu. Os mecânicos de Fórmula 2 estão tirando o ar do pneu, do carro de Fórmula 2. Escuta como é alto o barulho e a pressão que sai do ar do pneu. O que você está comendo, cara? Só um pouco de granola antes de comer uma energia, eu não comi muito no almoço. Uma boa energia para a fiscação. O que você está comendo? Desculpa? Você está comendo? Eu vou entrar dentro. Muito top, né? Que bonito, hein? Bonito. Bonito. Sensacional. Olha só uma coisa. Aqui tem escrito Medium Red STO. O que é isso? Ou eu estou errado? É que é a viseira vermelha, né? Médio ver essa. E o que isso significa? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Quando eu olho para a viseira eu sei se eu acerto ou não, porque eu consigo ver a cor. Boa, bom apetite. Valeu, gente. Meus amigos, Momento Pneustor com grande Enzo Fit Palad. Temos aqui ó, o que que é isso? Essa ferramenta você calibra os seus pneus. Calibragem do pneu é importante? Cara, é extremamente importante. Os engenheiros usam essa ferramenta demais no kart, nas categorias de fórmula. Então eu acho que é uma... Fórmula 1. Fórmula 1. É uma ferramenta extremamente importante. A calibragem do pneu muda para cada pista. E se você errar a calibragem do pneu, pode sentir que você está pilotando outro carro e você vai estar extremamente lento. Então isso é uma ferramenta, na minha opinião, extremamente importante no automobilismo. É, para mim é a mesma coisa. Se você pensar que contato que o carro de corrida tem com a pista, com o asfalto, qual o primeiro contato? Os pneus. Os pneus. Então se o pneu estiver com a calibragem errada, todo o acerto que você tiver no carro, em termos de suspensão, aerodinâmica, você vai estar tudo jogado fora porque a calibragem do seu pneu está errada. Então calibrar seu pneu é extremamente importante. Fica essa dica aí. Meus amigos da Penel Store, tamo junto. Deixa eu calibrar aqui o seu pneu. Não, vou calibrar seu pneu. Eu vou ser um engenheiro agora. Valeu. Boa, valeu. Olha o que vai acontecer. Eles vão se tocar para acabar a classificação. Não tem como você, em toda etapa, numa classificação de 30 minutos, você deixar 10 minutos praticamente jogados fora e depois esperar que todo mundo vai ter espaço para abrir volta rápido. Olha o Leclerc na grama. Você acha que vai funcionar uma volta dada assim? Olha lá, não tem como. O Enzo quase tomou a na traseira ali do Leclerc. Não tem como. E o Enzo está justamente atrás do Maurinho Cordel. Olha a freada da primeira chicane como vai ser. E teve gente que não abriu volta. O Juan Manuel Correa já ficou com o que tinha. Versor também. Derturra também. Cuxmaine. E aí pessoal, então finalizamos o dia aqui em Monza, sexta-feira. Treino livre. Começamos difícil, estava com problema no DRS. Então, assim, perdemos um pouco de tempo durante o treino livre por causa disso. Daí na classificação, foi uma loucura. A gente, cara, não sei, recentemente tem sido umas classificações difíceis pra gente. Eu classifiquei acho que em 13º hoje. E daí no segundo jogo de pneu eu não cruzei ali em tempo pra fazer uma volta. Eu estou frustrado. Não sei muito o que falar, né? Porque eu acho que, cara, a gente deu uma ou duas voltas na classificação. E a gente não estava rápido o suficiente pra nem estar no top 10. Então, é frustrante. Vamos analisar e tentar melhorar, cara. A gente tem corrida pela frente, tem que manter positivo, manter motivado. É uma pista que dá pra fazer várias outras passagens. Então, com certeza, as duas corridas podemos marcar bons pontos. Não sei que estamos gravando o 13º, mas dá pra fazer muita coisa. Então, bora analisar. Mas, galera, estou frustrado. Com a verdade, estou frustrado. Mas é isso, é automobilismo. Bora lá analisar o que podemos melhorar. Deu bom dia pro grupo de turistas ali na recepção. Muito bom, cara. Vamos colocar as mochilas aqui. Você dormiu bem essa noite? Eu dormi, e você? Tudo certo. Tudo certo. Ali! O que? Enzo! Você rentou esse carro por 8 euros a dia. Eu sei. Não. O que que o Din veio comprar no mercado antes? Pra você. Agora foi. Não, não pra mim. Comprando coisa pra equipe. Fruta, tudo. Muita fruta, porque é bom para os engenheiros e mecânicos alimentarem com comida saudável. Um bom dia. Tchau, Tchau! Tchau! Ah, são portugueses, é aí! Tudo bom! Vamos às filhas todas! Ah, que tal vídeo? Graças a Deus! Um prazer! Um prazer! Bom tempo! Obrigado! Bora lá! Boa sorte! Boa sorte! Obrigado! Valeu! Aproveite! Graças a Deus! Boa! Obrigado! Não tem problema! Que saiba! Aproveite! Sim! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Enzo Enzo Com certeza ele me escutou Sabe quando você tá num restaurante e aí você chama o garçom e o cara continua Sabendo, você fala E aí, aí, ô Mas, como que você chama o garçom num restaurante? Fala pra mim Meu consagrado Chefia O cara não vem Lá aconteceu isso com isso Enzo Enzo Caraca, safado O que a gente precisa fazer agora, Pedro? Então, é... Só queria ver qual o plano pra corrida dele A classificação ontem, na minha opinião, foi um desastre Todo mundo acabou esperando até o final E ninguém conseguiu completar uma volta Os caras que saíram antes Fizeram uma volta limpa, sem nenhum Vácuo e conseguiu fazer uma volta boa Ah, Enzo Pedancia, cara Eu não quero, não quero Ele é alto, né? Ele é alto Caralho Caralho Deve ter cuidado Para vocês Ah, sim Ok Vamos para a largada da sprint race da Fórmula 2 Despe no porão Ralf Poshu, Grappone Larga bem, tracionou legal, Frederic West Larga muito bem, o Richard Vessor Vessor vem por dentro Ralf Poshu Ralf Poshu Ralf Poshu Ralf Poshu Ralf Poshu Ralf Poshu Como você está hoje? No Bragantino? Red Bull Está bonita, né? Eu sou palmeirense Mas hoje estou representando essa equipe Virei, vamos mostrar para o pessoal Número 4, o número do carro, né? E eu tenho uma do Palmeiras também com meu nome Boa Vai assistir F3 ou não? Boa, vamos juntos Boa, boa Boa Ta vendo F3, como que tá aí? Tô vendo, tá uma coisa, uma loucura Ui Ui Vamos para a largada da Fitch Race da Fórmula 2 Passou o fiscal com a bandeira verde Sobem as luzes em Monza Pé no panão e vamos embora Largada da Fitch Race A décima terceira etapa da Fórmula 2 Olha o Martins de sexto para terceiro E o Vitor Martins Ah, Veste O Frederic Veste ficou ao contrário na pista Bateu Lá atrás o Enzo Fittipaldi vem para ser décimo Vai ganhando a posição de Erra Darúvala Enzo já é o nono Passou o Bochung O Enzo que tem a frente dele agora Dennis Holger A atenção está chegando Acho que é o Dennis Holger Exatamente, errou, volta na frente do Enzo Só para ter um pouquinho de espetáculo, né Saiu o safety car O Oliver Nella passou Líder do campeonato em terceiro opa Teve punição O Versor foi punido O Fittipaldi é quarto Mais pontos para nós Apenas deixei o meu nariz Apenas deixei o meu nariz O Stanek saiu em frente de mim E eu trouxe grasa no circuito E eu... Como foi a corrida? Foi boa, foi boa Depois comenta com a gente aqui A corrida foi louca Porque num momento Quando estávamos em uma posição boa Daí perdemos muitas posições No Pit Stop No Pit Stop não foi bom Mas feliz que conseguimos conquistar aí um bom resultado aí no final Parabéns, mano Valeu